Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre os meus protetores térmicos e finalizadores de cabelo favoritos Tem até que bastante produto assim, protetor térmico e finalizador óleo de cabelo É um dos produtos que eu mais amo assim em questão de cosméticos Então eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos Confesso assim que a variedade de marcas não tá lá muito grande porque eu sou muito apegada à marca E tem assim, duas marcas que ganham no coração nesse quesito de finalizadores Mas eu vim mostrar pra vocês e espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu vou começar falando, gente, de produtos que servem como protetores térmicos Mas eles também tem outra função, outras funções E eu tenho dois produtos assim Um dele é esse daqui da Truss, que é o Day by Day, que é o Daily Protection Living Que ele protege, termicamente assim falando, ele protege quanto calor do sol E eu gosto de usar ele à noite, um dia antes de lavar o cabelo Porque ele sela as cutículas do cabelo e quando lava o cabelo fica perfeito Gosto muito dele pra isso Eu também uso borrifo ele no cabelo assim como um living normal Quando eu não sei, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente Se eu quero um produto pra deixar o cabelo mais emoliente Eu também uso ele, gosto muito dele Mas ele tem meio que várias funções, sabe? Então por isso que ele não tá assim entre uma... Uma etapa Eu gosto de usar ele antes de dormir como um living meio que de tratamento Eu passo ele e no outro dia eu lavo o cabelo, passo mais nas pontas do cabelo Mas esse é o meu jeito preferido de usar ele Mas também dá pra usar como protetor contra o sol, contra os raios UV Ele é muito legal pra isso, principalmente agora no verão E outro que tem também essa dupla função é esse daqui Que é o uso obrigatório O uso obrigatório da Truss Também é um produto maravilhoso, gente Eu amo usar esse produto Ele é pra ser usado, pode ser usado como um protetor térmico Que protege contra o secador e a chapinha Mas o jeito que eu mais gosto de usar ele é entre o shampoo e entre a máscara ou o condicionador Acho que ele deixa um efeito maravilhoso no cabelo Eu gosto muito e super recomendo E também é da Truss, né gente? Porque a Truss me envia produtinhos todo mês E são só produtinhos maravilhosos Então não tem como não falar deles aqui em vídeo Eu adoro esse daqui que eu uso obrigatório da Truss E ele também pode ser usado como finalizador, como living Mas a função dele entre o shampoo e o condicionador é a função que eu mais gosto Ele é muito potente pra hidratar o cabelo no banho Agora, gente, falando de protetor térmico Mesmo assim, protetor térmico normal em creme Eu tenho esse daqui da Sagi Que é o ultra hidratante Que é o Livin de óleo de macadâmia Também é um protetor maravilhoso Ele deixa o cabelo super soltinho, super lisinho Eu adoro essa linha da Sagi de hidratação intensa Hidratação intensa Eu tenho vários produtos dessa linha Já fiz resenha pra vocês aqui no canal A Sagi também é uma marca maravilhosa O pH desse Livin é entre 4 e 4,5 E ele tem uma textura bem cremosinha Tem um cheirinho bem gostosinho, bem refrescante E eu gosto de usar ele também no cabelo úmido Antes de secar Ou com um Livin mesmo no dia a dia Porque eu sinto que ele dá um efeito super legal no cabelo E também nesse quesito protetor térmico mesmo Eu tenho esse outro aqui da Truss Que também é em creme Esse daqui é o que eu mais gosto, que eu mais uso Que ele é o Brush Thermal Activated Keratin Que ele é um protetor térmico que protege 80% contra o calor do secador e da chapinha E ele tem queratina na formulação, então ele dá mais força, dá mais resistência pro cabelo Ele deixa o cabelo super brilhoso Ele é de pump assim, então você aperta e aplica no cabelo antes de secar e tudo mais E eu sinto assim que ele deixa o meu cabelo incrível Super macio, super bonito E super brilhoso Gente, eu adoro esse produtinho aqui Também é da Truss, né gente? Porque é Truss, vocês sabem Eu amo de paixão Então não tinha como falar desse produto aqui É o meu protetor térmico assim, favorito de todos esses que eu mostrei pra vocês Agora gente, de óleo de cabelo Eu tenho esse daqui da She Que é o Silk Infusion Que ele também serve como protetor térmico Mas eu uso ele mais como olhinho Eu gosto de colocar um pouco do protetor Um pump e umas gotinhas do óleo E aplicar no cabelo É só no cabelo úmido Que é quando eu uso esse tipo de produto Então esse daqui é o Silk Infusion Silk Reconstructing Complex É um nome bem grande pra um produto, né? Ele é um complexo Gente, acabei de ver que esse produto não é testado em animais Eu ia falar pra vocês que ele era testado em animais Mas aqui tá escrito Produto não testado em animais Não sei Eu ia falar assim Gente, eu uso ele, eu gosto Mas eu comprei antes De eu não usar produtos que não testassem animais E aqui tá escrito, ó Produto não testado em animais Não vai dar pra vocês lerem Mas depois eu vou mostrar pra vocês Tá escrito mesmo, gente Produto não testado em animais E eu não sabia Pra mim ele era testado em animais Enfim, vou até pesquisar mais sobre isso Mas enfim, gente Agora eu amei muito mais ele Agora eu vou falar que ele é o meu favorito Porque ele é o meu favorito Porque eu ia falar que ele não era o meu favorito Porque ele testa em animais Mas eu amo esse óleo Eu tenho ele há bastante tempo E o cheiro dele é maravilhoso O meu tá quase acabando Deixa eu ver onde é que ele tá Tá por aqui Tipo, eu tenho esse trem há dois anos E ele ainda não acabou Então ele vai demorar bastante pra acabar E eu comprei ele no Beleza na Web Paga um preço super legal Vocês já sabem Já contei pra vocês Eu paguei 70 reais Nesse box desse tamanho Vem 400ml de óleo de cabelo Gente, ou seja Durou pra sempre E ele é maravilhoso Ele não tem parabéns Deixa o cabelo bem soltinho Ele tem complexo de seda Então ele é bem legal Esse produto aqui Ele é o meu favorito E ele também protege Contra os raios Do calor Do secador Da chapinha Mas eu uso ele mais Como reparador de pontas mesmo Ele é maravilhoso Deixa o cabelo super seda Outro produto Gente, outro olhinho Que eu também amo É esse daqui da Sage Inclusive eu tenho dois Dequinhos Porque eu amo esse óleo demais É o OC Oil Complex De argã e macadamia Também é um olhinho Super cheiroso Super bom Gosto de usar ele Pra finalizar o cabelo Porque eu sinto que Esse daqui não pesa Os outros que eu vou mostrar pra vocês Ele pesa um pouco Eles pesam um pouco Esse daqui ele não pesa O meu já tá na metade E eu adoro esse óleo Eu acho ele muito bom E ele vem 90ml E é da Sage Vou deixar o site da Sage Aqui embaixo E ele tem argã e macadamia Eu amo óleo de argã Assim, argã Pra mim é um dos melhores olhos Pra passar no cabelo Como finalizador E por fim, gente Esse daqui é um novo baby Porque tem pouco tempo Que eu tô usando ele Que é o Gloss Shine Silicone Reparador de Pontas Antifriz Da Truss Truss Hair Gente Acabei de ver Que aqui tá falando Que ele tem refil Que legal Muito legal isso Enfim Esse daqui ele é tipo Um gloss mesmo É tipo um silicone mesmo Pra você passar nas pontas Ele também é super bom Ele deixa o cabelo Bem alinhadinho Bem macio E ele pode ser usado Tanto no cabelo seco Quanto no cabelo molhado Úmido Eu gosto de usar mais No cabelo úmido Do que no cabelo seco Seco eu gosto de usar Esse daqui da Sage Porque eu sinto Que ele não pesa nada Ele só tira o frizz mesmo Esse daqui eu prefiro usar Um só que eu ainda tô testando Ele ainda tá em fazer de teste Mas assim Já tô gostando bastante Mas assim Que eu tiver uma opinião Mais formada Quem sabe ele não apareça Em vídeos de favoritos Do mês Enfim, é isso A embalagem dele é linda, né Mas eu achei essa embalagem Meio grande demais Porque Olha isso aqui Tá, de tamanho é a mesma Mas essa embalagem é meio gorda Porque essa daqui Ela vem em 60ml Essa daqui vem em 90 E essa daqui é bem maior, né Essa da 3 Mas enfim Então vamos falar sobre isso Nesse vídeo Bom gente, então é isso Esse vídeo foi bem rapidinho Foi só mais um pra mostrar Os meus protetores térmicos Meus livins E meus olhinhos reparadores E contar mais um pouquinho Pra vocês sobre eles Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou não esqueça De clicar no gostei pra mim De se inscrever no canal aqui embaixo E também de me seguir Nas minhas redes sociais Um super beijo E até o próximo vídeo E tchau